Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o vídeo de retrospectiva das tendências de 2021 e as previsões de tendências para 2022. Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, então se você curte esse tema de vídeo, já se inscreve aí que você vai se amarrar. Bora passar aí o ano de 2022, os próximos anos aí, juntinhos aqui nos conteúdos aqui no canal, no vídeo. Vamos lá, 2022 vai ser top também. Várias coisas interessantes aqui no canal para acontecer, mas enfim, sem spoiler aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, se você não quiser ver a retrospectiva das tendências de 2021, se quiser ver só as previsões, você vai para a minutagem que tá aparecendo aqui na tela, que aí você vai pular toda a parte de retrospectiva e vai chegar direto na parte lá de previsões, beleza? Então vamos lá na retrospectiva. Eu vou pegar as coisas que eu falei, né, no último vídeo de previsões de 2021, que eu falei que seriam tendência e eu vou falando para vocês aqui e digo se eu acertei, se eu não acertei, se eu errei, que foi um vídeo que eu gravei no final de 2020. E aí lá eu disse que o moletom ele iria vir com uma força maior. Acertei agora em 2021, os moletons eles vieram com uma força maior, essa pegada oversize e alcançou muito os moletons. Acertei essa previsão aí. Outra foi roupas mais largas. Sim, as roupas mais largas vieram e lá naquele vídeo eu falei para você começar a se desapegar das calças skinny, das calças leanfit e de fato eu acertei porque esse ano de 2021 aí, as roupas mais largas elas ganharam muito espaço e continuam ganhando espaço por aí. Outra tendência que eu falei foi roupas esportivas no dia a dia. Sim, também acertei. As roupas esportivas elas ganharam muito espaço aí no nosso dia a dia, por conta, né, da pandemia, da quarentena, as pessoas estavam mais habituadas a estar em casa com roupas mais à vontade. Então, a gente voltou para a rua e a gente quis levar esse conforto e as roupas esportivas são extremamente confortáveis. Então, calça de moletom, roupas mais largas, tênis, isso pegou até mesmo para as mulheres, né? Conheço várias amigas aí que esses dias eu estava ouvindo elas conversando e que há muito tempo elas não colocam um salto, não colocam uma sandália e tal, que elas só querem usar tênis porque é isso, são roupas esportivas em tanto no guarda-roupa masculino quanto no guarda-roupa feminino, são roupas extremamente confortáveis. Então, ganharam aí muito espaço agora em 2021, então acertei essa previsão também. Outra previsão que eu falei lá foi roupas com peças sustentáveis e recicláveis. Essa eu acertei mais ou menos. Eu achei que mais marcas iriam investir na sustentabilidade, mas não foi como eu pensei. Algumas marcas mais hypadas, elas sim investiram na sustentabilidade, mas tinha um ou outro produto no catálogo delas que tinha essa roupa mais sustentável. Não foi, tipo, não mudou completamente a visão da empresa como eu achei que iria acontecer com algumas marcas e algumas empresas. Fast fashion nem chegou perto a sustentabilidade. Tem algumas camisetas lá feitas com pet, mas isso já tinha antes. Ok, esse aí eu confesso que eu acertei mais ou menos, mais pra menos do que pra mais. Outra previsão que eu falei foi alfaiataria no dia a dia. E sim, acertei! A alfaiataria, ela ganhou muito mais espaço em 2021. As calças de alfaiataria com tecido de sarja já era figurinha carimbada pra algumas pessoas mais pra trabalho e evento. Outras pessoas começaram a usar essas roupas mais no dia a dia, as calças de sarja, mas surgiram as calças com corte de alfaiataria de algodão. E essas calças ganharam bastante espaço aí. A galera do hype, a galera que curte esse estilo mais alternativo, um estilo mais urbano, com roupas mais largas. Geralmente essas calças das roupas mais largas são com corte de alfaiataria e com tecido de algodão. Então sim, eu acertei! Ah, e também teve a questão das camisas de botão oversize, que agora em 2021 elas começaram a aparecer agora no finalzinho. Na verdade, eu já tinha falado sobre a previsão de... Sobre a previsão não. Tendências de verão pra 2021 eu falei das camisas de botão mais larga e aí elas ganharam mais espaço. Sim, 2021, check, acertei também. E a última previsão de tendência que eu falei lá naquele vídeo foi a permanência dos Bucket Hatch. E sim, Bucket Hatch eles permaneceram com a gente e eles têm ganhado espaço. Eu confesso que eu tenho ficado até surpreso com o espaço que eles têm atingido. De fato, hoje em dia existem algumas pessoas que usam Bucket Hatch como a grande maioria costuma usar a boné. Foi uma evolução porque tem a galera, né, que fala, ah, é chapéu de ovo, chapéu do seu madruga. Tem a galera que não curte, mas tem a galera que tá curtindo bastante o Bucket Hatch. Então, acertei! De todas as minhas previsões pra 2021, só uma que eu acertei mais ou menos, que foi a questão das peças sustentáveis. Fica de olho aí que agora eu vou falar as previsões de tendências pra 2022. E a primeira previsão que eu quero falar aqui pra vocês é o crescimento e a popularização dos acessórios masculinos com pérolas. E aí a gente já tem visto os cordões de pérola aí que ganharam espaço bem grande no final de 2021. E a minha previsão é que pra 2022 vai ser daí pra mais. A gente vai ter mais essa popularização dos acessórios com pérolas, não só os cordões, mas também as pulseiras. Eu tenho curtido muito essa pegada de acessórios. Tô pra fazer um vídeo aqui no canal só sobre esses acessórios e outros acessórios nessa mesma pegada, acessórios um pouco mais delicados. E tá aí uma previsão minha pra 2022. Segunda previsão é a volta com mais força do tie-dye. A gente teve o tie-dye com uma força gigantesca em 2020. 2021 ele deu uma caída e a minha previsão é que agora pra 2022 ele vai voltar com tudo. tanto nas roupas de inverno quanto nas roupas de verão. Pra algumas pessoas que gostam tanto do tie-dye, o tie-dye nem chegou a cair. Mas assim, se você tem uma peça dessa, não se desfaz. Segura porque em 2022 a minha previsão é que o tie-dye vai voltar com uma força muito parecida com a de 2020. E aí você pode apostar em camiseta, casaco, calça, acessórios como bonés, bucket hat, tênis, slider, chinelo. Pode apostar que o tie-dye vai invadir todas essas peças aí. A minha próxima previsão são as calças com corte reto. Na verdade, a minha previsão é a permanência e a popularização dessas calças. Tiveram algumas pessoas que em 2021 não conseguiram desapegar da calça skinny, ficaram ali garradas nela. Mas a minha previsão é que em 2022 o crescimento dessas calças com corte reto vai ser tão grande que todas as pessoas, quer dizer, a grande maioria ou muitas pessoas que não conseguiram desapegar da calça skinny, da calça de lean fit, vai pelo menos se permitir experimentar e usar uma calça reta. Outra previsão pra 2022 é a permanência da shoulder bag e da echo bag. Na verdade, a echo bag só uma galera bem ligada à moda, uma galera bem fashionista que tem o hábito de usar a echo bag. Mas a minha previsão é que a echo bag vai ganhar mais espaço, como a shoulder bag também ganhou. E aí isso é tão engraçado, porque assim, o meu cunhado ele é zero ligado de moda. E aí a praticidade da shoulder bag é um negócio tão grande que esses dias a gente tava, a gente foi num churrasco e aí chegou lá, tinha um cara que tava com uma shoulder bag, eu cheguei com uma também. E aí meu cunhado no fim das contas falou assim, cara, tô vendo vocês aí com essa bolsa aí de lado. Pô, isso aí deve ser bem prático pra colocar as coisas, né? Pô, tô achando interessante. E aí quando ele falou isso, eu falei assim, gente, pra ele tá cogitando a possibilidade de usar uma shoulder bag é porque realmente a popularização dela tá chegando, porque ele é zero ligado em moda. Na verdade eu não consigo nem visualizar ele usando uma shoulder bag, porque acaba sendo um acessório mais pra quem tá ligado em moda ou pra uma galera mais jovem. E aí uma galera que não é tão ligada em moda, não tô chamando ele de velho, mas uma galera que não é tão ligada em moda e tem uma mentalidade diferente, eu acho que essa galera é um pouco mais resistente à shoulder bag. Então ter visto esse comentário dele e ter visto outras marcas apostando em shoulder bag, você vai em qualquer loja de departamento, tem shoulder bag pra tudo quanto é lado. As grifes aí tão cada vez lançando mais e mais shoulder bags com estampas diferentes, design diferente. Agora tem umas menorezinhas, tem umas... Eu tenho uma que é um pouco... Ela é maior, vou até botar uma foto aqui pra vocês. Ela é da John Jones, até mostrei ela aqui no canal. Mas eu tô afim de uma pequenininha, sabe? Tipo, só pra botar carteira e celular. Eu acho que vai ter o crescimento, a popularização da shoulder bag e essas menorezinhas vão chegar com mais força. Até pra galera que já usa a shoulder bag, que era um pouco resistente. Eu era um pouco resistente à shoulder bag. Não curtia tanto o visual, mas a praticidade me ganhou. E hoje eu curto até o visual da shoulder bag. E aí eu acho que essas menorezinhas vão acabar ganhando mais espaço por conta disso. Próxima previsão são as roupas mais largas. E aí, a gente já tá acostumado, né? Com a camiseta oversize, que veio desbravando aí. Quando tudo era capim, tudo era mato, a camiseta oversize veio capirando. E hoje em dia, uma galera já curte usar a camiseta oversize. A calça tá vindo aí, né? Atrás, até que eu falei da calça do corte reto. Mas eu acredito que as roupas largas, elas vão vir com tanta força que elas vão chegar nos casacos com mais força. Já existem os casacos oversize, mas não tem a popularização deles. Eu acredito que vai ter essa popularização agora em 2022. E também os shorts. Tem os shorts com corte mais largo. Eu até falei sobre um desses shorts no vídeo de top do mês, que eu mostrei um short de moletom que eu tenho, que ele é essa pegada mais larga. E também os shorts pull, que são shorts com tecidos sintéticos, que eles são mais curtos. E eles são bem largos, sabe? Eles não são aqueles shorts justo ao corpo. Então, tô apostando aí pra 2022, as roupas mais largas, que elas vão vir com força. Essa próxima previsão aqui, eu já vou falar que ela não vai pegar a grande massa. Não vão ser todos os caras que vão aderir. Mas a gente vai ver com mais frequência, tanto nas lojas, pra gente começar... A começar não, a gente continuar visualizando. Que são os monocromáticos. Gente, monocromático, além de ser estiloso, ele é uma peça que valoriza demais a silhueta. Se você tá um pouco cheinho, se tá gordo e quer parecer mais magro, você pode usar o monocromático, que ele vai te ajudar. Se você for baixo e quer parecer mais alto, o monocromático também vai te dar essa alongada. Então, o monocromático, ele tem vários pontos positivos. Então, eu acredito que agora em 2022, o monocromático vai vir com força. Até porque eles foram figurinhas presentes e carimbadas nas semanas de moda. E o monocromático tava ali presente, junto com uma outra previsão de tendência que eu quero falar aqui, que são as roupas com tons parecidos. As peças de roupa com tons parecidos. As mulheres já usam isso com bastante frequência. Mas os homens são um pouco mais resistentes, tanto ao monocromático, quanto você usar peças com tons bem próximos ali. Então, essa é uma previsão de tendência minha. Além do monocromático, os tons parecidos. E ainda nessa questão das cores, eu quero falar sobre o colorblock. Mas já vou deixar aqui uma observação pro ano que vem, quando eu for fazer o vídeo, porque eu já vou dar a previsão junto com essa observação. Eu acredito que o colorblock vai pegar pra galera fashionista. A galera que se liga em moda, a galera que tá ligada, quer usar uma roupa diferente. Então, assim, não é um estilo que a gente vai olhar na rua e vai ver todo mundo vestido de colorblock. Igual eu acredito que vai ser com a oversize, né? As roupas mais largas. Colorblock, pra você que não sabe, é a gente montar o look com blocos de cores bem contrastantes. Então, isso é o colorblock. Minha última previsão de tendência pra 2022 são as sandálias de borracha com tiras de couro. Eu até já falei isso, eu dei um spoiler desse num vídeo anterior aí. Então, eu acredito muito que essas sandálias, elas vão se popularizar. Tanto a gente usando ela sem meia, como a gente usando com meia no inverno também. Então, prevejo aí essas sandálias com solado de borracha e com essas fitas, sabe? De lona. E aí, eu acredito que nesse embalo aí, as sandálias com tiras de couro também vão ter uma crescente um pouco maior. Algumas pessoas que estavam resistindo a elas, vão começar a usar. E as pessoas que já usavam essas sandálias, eu acho que vão evoluir pra essas sandálias de borracha com essas tiras de couro, essas tiras, sabe? Essas tiras de fita. E aí, eu acredito também que a galera que curte um estilo mais alternativo, a galera mais criativa, vai usar bastante essas sandálias de borracha. Vai me contando aqui nos comentários desses estilos que eu tô falando aqui. Qual que você curtiu, qual que você vai usar, qual que você não vai aderir de jeito nenhum. Me fala também sobre a retrospectiva que eu fiz aqui. O que que você usou, o que que você não usou, o que que você queria ter usado, mas faltou coragem. Bora trocar ideia aqui nos comentários, que é o que eu sempre falo. A gente começa o assunto aqui no vídeo, mas ele não termina aqui. A gente continua eles aqui nos comentários. Então, bora conversar por aqui. Se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui embaixo roupas largas, porque eu acho que essa vai ser a maior tendência de 2022. E também, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, modelo de Samorato, isso é muito importante pra mim. Se vocês assistirem o vídeo, curtirem, comentarem. Se vocês gostarem muito, compartilha com o amigo de vocês também, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho